Se você tem contas atrasadas do IPTU, ISS, ITBI e demais taxas do município, esta é a oportunidade de ficar em dia. É o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado. Perdão de até 100% das correções para pagamento à vista ou descontos para parcelamentos em até 72 vezes, só até 31 de julho. Vá à Secretaria da Fazenda, negocie e livre-se dessa preocupação. Prefeitura de Interatriz. Prefeitura de Interatriz.